Olá pessoal, blogueiro Dino Gonçalves passando para fazer um convite especial para você. Nessa sexta-feira agora tem Gonçalves Dias mais feliz, governador acha mais feliz aqui no Parque JK de Gonçalves Dias. O nosso prefeito Toninho Patioba e a Bíster Sônia Dias tem a honra de convidar todos porque vai estar presente o nosso senador e futuro governador, o Everton Rocha, desse grande evento especial que acontece a 18h aqui no Parque JK de Gonçalves Dias. Tem bastante espaço aqui para receber aí Gonçalves Dias mais feliz, a caravana de Everton Rocha vai ser sexta-feira às 18h. Então convide a sua turma, chame a sua galera porque vai ser muito legal. Temos estacionamento bastante ali, grande também e bastante espaço aqui no Parque JK de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias mais feliz com a presença de várias lideranças políticas, também o deputado federal Juscelino Filho. Gente, olha o tamanho do espaço aqui para caber bastante gente. Sexta-feira às 18h temos encontro marcado em Gonçalves Dias porque foguete não dá ré. Gonçalves Dias mais feliz. Música Música